Pega todas as suas virtudes, tudo que você tem de positivo e aplica no concurso público, é sobre esse tema que eu vou falar hoje, é muito importante, então fica até o final pra gente debater esse tema, que é sobre você ser positivo, pra você passar no concurso público. Seja bem-vindo ao nosso canal, como passei, podcast dos aprovados. Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Anderson, trabalho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no cargo de Auditor de Controle Externo. Galera, é o seguinte, chegou agora, não me conhece? Mas espera até o final, se você gostar do nosso vídeo, peço pra você se inscrever. Se você já acompanha faz tempo, não se inscreveu ainda, faz essa carinha aí, mano, ajuda a gente aí, cara, você não sabe como você ajuda, de graça, não dói o dedinho, não acontece nada, beleza? E olha só, tá chegando agora também? Então vou pedir pra você, se inscreve também lá no meu Instagram, lá, tô deixando aqui embaixo, vocês estão vendo meu Instagram, meu arroba, AndersonConcursado, e também o nosso Telegram, que tem mais de mil pessoas, e o livro que eu tô deixando pra vocês aqui, de grátis, ou gratuito, como algumas pessoas falam, de grátis. Beleza, galera? Mas vamos lá, pega tudo que você tem de positivo, porque nós temos aspectos positivos e negativos, e tente aplicar isto no concurso público, no estudo pra concurso público. Eu tinha essa mania, porque pra mim eu não tinha nada de positivo. Sempre quando eu ia estudar, pra mim era a pior coisa do mundo, porque eu já não gostava de estudar, ou seja, isso já é negativo. Aí você fala assim, como que você vai pegar algo que é negativo e transformar em positivo? Ora, eu não transformei a vontade de estudar pra positivo, até hoje eu não gosto de estudar, mas só que o que eu usei ao invés de, por exemplo, eu não gosto de estudar, mas eu preciso ter algo em mim que é positivo, eu não tenho nada em mim que é positivo, como que eu posso usar algo em mim a meu favor pros estudos pra concurso público? O que que eu usei pra mim? No caso, eu sou muito teimoso, teimoso, e eu teimoso eu transformei em disciplina. Ora, eu pensei, eu sou teimoso, e eu sou um cara disciplinado pras coisas que eu quero fazer. Por exemplo, vamos lá, vamos voltar ao passado, eu adorava jogar videogame. Sempre quando tinha assim um espacinho, eu queria jogar videogame sempre, ou seja, é algo que se eu, se eu transformasse o videogame em algo na minha vida, com certeza eu seria aí um dos, uns dos CEOs aí do videogame, porque eu gostava daquilo. Então eu pensei, ora, se eu investir em algo que, ainda que eu não goste, mas eu transformar esse algo em disciplina, eu posso conseguir. Foi o que eu fiz. Eu peguei a minha disciplina que eu tenho, tá? Eu não era tão disciplinado, mas disciplina eu tinha, alguma coisa eu tinha de disciplina. E transformei a minha dificuldade de aprendizado em disciplina. Foi isso que me fez passar em dez concursos públicos, de uma maneira que, o que eu entendi neste momento sobre o concurso público? Você não precisa ser o melhor em conhecimento, você não precisa ser o melhor em capacidade de aprender, mas você precisa dar o melhor de si em relação à sua disciplina, em relação a você não desistir. Ora, a gente fala teimosia, tudo bem, a palavra não seria teimosia, seria resiliência, que é aquela que cai e levanta, mas uma pessoa teimosa também naquilo que ela pretende, se for algo que vai ajudá-la, vale a pena você ser teimoso também. Eu não passei e de raiva agora eu vou passar. E você usa essa teimosia de você tentar ganhar da sua derrota, você tentar vencer a sua derrota no concurso público. Para mim isso adiantou demais. Eu falo para vocês, gente, eu fiz 90 concursos públicos e eu reprovei em 80, passei em 10. Quando eu falo que eu passei em 10 é porque eu fui chamado em 10 concursos, para nomear, nomeado mesmo. Então, quando eu falo isso, é porque eu usei essa minha característica da disciplina. Ora, aí você fala assim, Anderson, eu não gosto de estudar e não sou disciplinado. Mas você tem algum aspecto positivo, todos nós temos algum aspecto positivo, que você pode usar para você estudar para o concurso público. Porque assim, vamos lá, você quer o concurso público? Você quer mesmo? Você já botou na cabeça que você quer? Se você falar assim, sim, Anderson, eu quero. Você quer mesmo? Se você quer, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Ah, mas eu não quero abrir mão das coisas que eu gosto de fazer. Mas você tem que abrir mão, porque você precisa de tempo. Você precisa também investir o seu tempo em algo que não tem a garantia de aprovação, que é o concurso. E é por isso que as pessoas acabam desistindo, porque é muito mais fácil você investir hoje o seu tempo em algo que você tem certeza que vai te dar o prazer, que vai te ajudar, como por exemplo, ficar na internet, assistir uma série, você fazer coisas no dia a dia que são gostosas, porque aquilo vai te dar o resultado. Só que aí eu pergunto para você, tudo isso que você faz hoje que é gostoso na sua vida, o Reels, a internet, você ficar passando o seu tempo, isso futuramente, o que vai adiantar na sua vida? Vai te prosperar? Você vai ser alguém melhor na vida? Se você fala assim, serei, beleza. Agora, se você falar assim, não Anderson, tudo isso que eu faço hoje, é porque eu faço para passar o tempo, porque eu gosto e tal. Isso, de repente, você tem que abrir mão por um tempo. Por isso que eu falo para todo mundo, abra mão por um tempo das coisas que você gosta de fazer. As coisas que você gosta de fazer, é difícil abrir mão? Tenta abrir mão por um tempo, porque você está fazendo isso hoje, você está dando um passinho para trás, para depois dar vários passos à frente. Então, o que eu falo para as pessoas? Quando você tem um aspecto positivo, todo mundo tem, que nem eu falo, a gente tem algo que é positivo. Tenta levar isso que você tem de positivo para o concurso público, porque é naquele momento que você vai falar assim, no começo, é sempre ruim, cara. No começo é novidade, no começo é aquela coisa, estudar direito constitucional, administrativo, como que eu vou decorar essas coisas? Pô, isso é muito chato e você não vê futuro naquilo, porque você não se vê capaz. Você não se vê capaz de aprender um direito. Ah, nem sou da área do direito, como que eu vou aprender? Você não se vê capaz aprendendo contabilidade, se você não é contador, orçamento público. E aí você acaba fazendo o quê? Ah, eu estou achando que o concurso público é só para esses caras aí que são formados nessas áreas aí de direito, de contador. E aí não, eu provo para você que assim, hoje é tão mesclado, é tão bem distribuído o nível das pessoas, o nível superior das pessoas em concurso público, que você vai ver desde um cara que faz, por exemplo, biblioteconomia, enfermagem, nutrição, biologia. Aí você vai ver um cara que faz geologia, geofísica, engenheiro. Outro que é formado em administração, direito, engenharia. Você vai ver pessoas da área de pedagogia, educação e tudo mais. Por quê? Embora todas as pessoas, elas tenham nível superior, um curso de nível superior não te leva à aprovação em nada. Porque o que você aprende na faculdade não é 10% do que você vai ver no concurso público. Porque o concurso público é outra pegada. Então eu já tiro de você essa ideia de que você precisa ter nível superior numa área para você passar. Ou se não, você só tem nível médio, ah, não vou passar porque é só o cara que tem nível superior. Não! Quando eu passei nos meus primeiros concursos, era um concurso de nível médio e eu tinha nível médio. Eu estava ainda me formando. Então eu aprovo para você desde já. Você precisa, quando eu falo para você, você precisa colocar na sua mente que o concurso público, ele é chato. Ele não é legal. Ele é muito chato. É igual quando você começa uma língua estrangeira. Eu falo aqui nos vídeos. É muito chato. Só que quando você vê que começa a aparecer um certo resultado, você fala, poxa vida, tem alguma coisa aí que eu estou aprendendo. Pô, eu vou mais além. Você começa a ir mais além, você começa a confiar mais na sua autoestima, na sua capacidade de aprender. E é o momento que você vai transformar o concurso público na sua vida como um projeto de aprovação. Poxa, agora sim. Agora é o meu concurso público, eu vou. Eu vou, cara. Porque você viu que dá para aprender. O grande problema é que as pessoas já desistem antes mesmo de tentarem. Ou tentam daquele jeito, de qualquer jeito. E é por isso que as pessoas desistem. Então eu falo para você. Pega tudo que você tem de positivo. Pega tudo que você tem de positivo em você. Qualquer característica positiva, tenta jogar para o concurso público. Tenta jogar. Porque isso vai dar certo. Como eu falei, eu não sou inteligente. Eu não tive uma educação boa de base. Mas eu sou teimoso. Eu sou disciplinado. Se precisar, eu serei disciplinado. Tanto é que quando eu entrei no metrô, na CPTM, teve também a prova psicológica. Porque lá eu ia trabalhar com arma de fogo. Era parte de segurança pública. E a prova psicológica, você tem que ter... Você vai andar com uma arma de fogo. E aí foi interessante na época lá, porque ela falou assim... A psicóloga, a gente estava numa roda de umas 20 pessoas. Cada um tinha que falar. Ela falou assim... Pense em alguém, alguém famoso, ou se não no personagem, que vocês se inspiram. Aí tiveram vários personagens e eu pensei em um samurai. Ninguém tinha falado samurai. Eu pensei no samurai. Porque o samurai, ele é o quê? Disciplinado. O samurai, ele é teimoso também. O samurai é aquele... Cabeçadura e tal. E ele vai até o final. E eu falei, poxa cara, eu tenho essa característica. Embora eu não seja inteligente, embora eu tenha muita dificuldade, que talvez seja o seu caso e o caso da maioria, eu sou teimoso, eu sou disciplinado, cara. Se eu quero um negócio, eu vou. Agora eu vou. Nem que eu me ferre, mas eu vou. E é isso que você tem que fazer no concurso público. Veja a característica mais... A melhor característica que você tenha. Se você é uma pessoa inteligente e você não é disciplinado, junta essa disciplina. Pô, você vai passar muito rápido no concurso público. Porque tem gente que é inteligente pra caramba. Mas tá nem aí, cara inteligente. E não é nem pro soberba, porque é a natureza daquela pessoa ser inteligente. Eu não. Enquanto inteligente, eu leio duas vezes o material, eu leio dez. Mas eu vou ler as dez. E às vezes aquele cara inteligente não vai ler duas. E eu vou passar na frente desse cara. Agora, por que eu sou mais inteligente que ele? Não. Porque eu sou disciplinado e sei jogar o jogo. Beleza, galera? Então, foi essa dica que eu dou pra você. Procura o aspecto mais positivo que você tiver a respeito da sua característica, o seu caráter e tudo mais. E leva isso pros estudos e pro concurso público. Você vai ver como isso funciona. Beleza? Tô lembrando você agora. Meu Instagram aqui, arroba andersonconcursado. Também se inscreve lá no nosso Telegram. Mais de mil pessoas. E também o livro que eu tô deixando pra você. Os três links aqui na descrição. Um abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.